Olá, tudo bem? Sou Mariselma, técnica de campo do projeto Bahia Produtiva pela Unicafs Bahia, no convênio firmado com a CAR, com recurso do Banco Mundial. Esse é mais um vídeo do ajuste metodológico, que tem o objetivo da continuidade ao serviço de assistência técnica aos agricultores e agricultoras familiares do projeto Bahia Produtiva. No vídeo de hoje, iremos realizar um molho, um molho para o nosso macarrão, um molho macarrão, usando a língua de vaca. A língua de vaca é uma panc, uma planta alimentícia não convencional, muito encontrada nos quintais produtivos das famílias. E a gente vem incentivando o uso dessas plantas alimentícias para fortalecer, garantir a segurança alimentar das famílias. A gente vem entregando cartilhas explicativas que a VP fez com parcerias, onde tem explicações, tem receitas, tem informações sobre nutrientes, qualidade de cada planta, da variedade de plantas alimentícias, as plantas alimentícias não convencionais. Hoje a gente vai trabalhar com a língua de vaca, rica em proteína, zinco, ferro, várias outras coisas. É uma planta que dá essa folha bem suculenta, a gente utiliza essa folha nas receitas de sopa, de caldo. Hoje a gente vai utilizar no molho, então assim a gente vai estar enriquecendo o nosso molho do macarrão. A gente vai estar utilizando aqui uma porção, umas 15 folhas da língua de vaca lavada, uma porção de coentro, cheiro verde, uma cebola branca cortada, a gente vai estar utilizando aqui um tomate picado, um pouco de água para o nosso molho, e a gente vai estar incrementando com um creme de leite, para ficar um molho bem agradável para a gente colocar no nosso macarrão. E sal a gosto, para quem desejar, a gente vai estar utilizando uma porção de macarrão cozido para duas pessoas, aí fica a gosto da família, a quantidade de macarrão, tem gente que vai fazer com uma quantidade maior, aí acrescenta mais ingredientes nesse nosso molho, tá bom? E a gente vai estar utilizando um pouquinho de manteiga, que é para a gente refogar o molho. Então aqui, para o segundo passo, que é a preparação do nosso molho para o macarrão, usando a língua de vaca, a gente vai utilizar uma colher de manteiga, a gente vai dourar um pouco. Quando derreter essa manteiga, a gente acrescenta a cebola, a cebola picada, mexe e a gente vai acrescentar agora o tomate. O cheiro verde. Um pouco de sal a gosto aí, né? A quantidade, a pessoa bota a quantidade que desejar. acrescentar as folhas da língua de vaca lavada. Então a gente faz esse refogado aqui para depois estar triturando o liquidificador. Você vê que, ó, ela mesmo, elas vão, né, os ingredientes vão soltando a sua água. Então, a gente vai refogar aqui, vou colocar só mais umas duas colheres de água, três colheres. Para dar aquela refogada, bem legal, no nosso molho. Hoje vamos fazer o nosso molho do macarrão utilizando, como ingrediente principal, a língua de vaca. Rica em sais minerais, em cálcio, em fósforo, em chofre, zico. Então, assim, é uma riqueza muito grande. Então, assim, ao invés de a gente estar fazendo um molho branco, né, sem vida, a gente estar fazendo um molho natural e usando, enriquecendo ele com a língua de vaca. Então, assim, a língua de vaca que é cicatrizante, alivia dores musculares, né, é anti-inflamatório. Então, ela vai fazer um bem muito grande. Vamos deixar aqui, com uns três minutinhos, refogar o nosso molho. Então, aqui, após três minutos no fogo, a gente tem o refogado, o orabronó, de cebola, tomate, sal, um colher de manteiga. Então, a gente vai colocar no liquidificador. Vamos adicionar o creme de leite, né? Adicionar uma caixinha de creme de leite. E vamos dar aquela triturada, a batida, né? Então, aqui, batemos o nosso creme, ó. O creme de leite. E o molho. Temos essa qualidade, nessa textura, ó. Nosso molho para o macarrão, utilizando a orabronópolis. A gente vai colocar aqui, o nosso macarrão. A quantidade. Pra temperar, né? Olha a cor diferenciada que fica do macarrão. É um verde. É um molho branco com verde. Coisa muito agradável, bonita. E saudável, né? Lembrando, assim, grandes qualidades da língua de vaca. Essa língua de vaca, esse molho de língua de vaca, a gente pode estar, ó. A qualidade do molho. Pode estar substituindo por orabronópolis. Pode estar substituindo pelo umbredo. Pelo couve. Então, assim, existe uma diversidade aí de panques. Que você pode estar substituindo essa língua de vaca. E tá enriquecendo seus molhos, suas sopas, os caldos, né? Hoje a gente deu essa orientada. Para você estar fazendo um molho saudável. Um molho diferenciado. Saudável. Para a sua alimentação. Utilizando as panques. A planta alimentícia não convencional. Então, assim. A gente vê a qualidade. E a gente vem fazendo esse trabalho de incentivo ao uso das plantas alimentícias não convencionais. Nos quintais produtivos para as famílias, agricultores e agricultoras familiares. Para que dê uma qualidade de vida, né? As famílias, né? Para que a segurança alimentar esteja na mesa. Né? A valorização da biodiversidade dos quintais produtivos, né? Não só as plantas, mas outras espécies, né? De alimentos que tem no quintal produtivo. E que deve sim ser utilizado para o consumo da família. Então, assim a gente vem fazendo esse incentivo. Fazendo vídeos e práticas, né? De uso com as famílias. Espero que gostem. Até mais. E fiquem bem. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. Executado pela ACA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.